A televisão brasileira chega à maturidade. Em 40 anos, desde a inauguração da TV Tupi em São Paulo, a televisão cresceu até se tornar hoje companheira indispensável de mais de 90 milhões de brasileiros. A história desses 40 anos é também a história das emoções, dos sonhos, do talento da nossa gente. Neste programa, vamos rever algumas imagens que ficarão para sempre na memória. Nas novelas, nos shows, no humor, no jornalismo, uma televisão que nasceu do improviso e hoje tem uma linguagem própria, dinâmica, criativa. Uma televisão que leva a cultura brasileira a mais de 120 países. A mesma televisão que traz o mundo e o futuro para a sala de visitas de 25 milhões de famílias brasileiras. O Brasil mudou a partir daquela noite de 18 de setembro de 1950, quando entrava no ar a primeira emissora de televisão do país, a Tupi de São Paulo. O índiozinho, símbolo da TV, anunciava a programação. O público que era apenas ouvinte do rádio passava a telespectador. A televisão na América Latina, ou seja, aqui no Brasil, foi a primeira da América Latina, foi implantada pelos homens de rádio. É curioso isso e é bom se notar, não foram jornalistas, nem intelectuais, nem, sei lá, militares, padres, foram radialistas. O Chateaubriand chegou, quando ele tinha a Rádio Tupi de Fusão de São Paulo, ele comprou uma televisão lá nos Estados Unidos, instalou lá e abandonou para a gente. Agora você toca aí, ele era paraibano, paraibano retado, né? Vocês toca aí a sua televisão aí. Aí, foi-se embora. E a gente ficou com aquilo na mão. Bom, então a gente vai tentar recompor aqui, não por ter ouvido dizer, porque foi assim, porque foi assim, sabe? Vamos recompor com gente que estava lá, na hora, no primeiro dia. O primeiro dia de transmissão de televisão na América Latina. Cassiano, como é que foi? Deu a luzinha, vem se fala, toca a campainha duas vezes. Não preciso ouvir sua voz, é a luzinha. As emissoras associadas do país apresentam, através de sua emissora de televisão, PRF3 TV, Canal 3, neste instante, e com muito orgulho, o primeiro programa de televisão da América Latina. A atriz Lolita Rodrigues participou do primeiro programa cantando o hino da televisão brasileira, composto especialmente para a festa de inauguração. A cruz que a Anchieta plantou, Pois disse-a que ela hoje acena Por uma altíssima antena Por uma altíssima e grande antena A cruz que a Anchieta plantou E dando o prosseguimento a este primeiro programa, nesta primeira noite da televisão, O primeiro repórter de televisão, com a primeira notícia. Telespectadores, boa noite. A grande notícia da noite hoje é a seguinte. O doutor Getulo Vargas declarou que o Brasil está maduro para uma nova constituição democrática. Alguns quadros do programa foram dirigidos por Cassiano Gabos Mendes. Num estúdio muito pequeno, fizeram um banquinho, folhas assim caíram. Como se fosse cinema. Como se fosse cinema. Aí colocou lá o conjunto, e aí nós cantamos Ah, eu sofri, chorei tanto, assim longe de ti. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto, e a noite é de luar. Você tem que imaginar o primeiro beijo, o que foi? Quem deu foi? Volta fora. Então aproveita, hein? Uma voz, uma voz. E você aproveitar para ser justo. Aí a gente fazia um silêncio, e fazia assim, quer ver? Pouca gente viu o primeiro beijo da TV brasileira. Mas a força do amor logo conquistou um imenso público. Agora um ano depois já tinha pulverizado o Brasil, né? Porque a televisão pegou com uma praga, um rastilho mesmo. E as pessoas amaram a primeira notícia. A paixão pela imagem mudou a paisagem urbana, e as antenas receptoras e transmissoras se multiplicam. Canais 3, 7, 9, 13. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. TV Paulista, Record, Rio, Itacolomi, Piratini e Continental. Os novos canais de TV. Mas é a Tupi de São Paulo a pioneira que reúne os melhores artistas e técnicos da época. Grandes nomes do teatro como Procópio e Bibi Ferreira. E Tônia Carreiro fazem parte do elenco. Alguns deles ainda meninos, futuros grandes nomes da televisão. Paulo Lebrão, Antônio de Santos, Régis Cardoso, Milton Ribeiro, Pereira Batilpa, Luiz Madreiro, Lima Duarte, Renan Alves, João Monteiro. O teleteatro TV de vanguarda era dirigido por Cassiano Gabos Mendes e Walter Jorge Durst. O programa era os domingos às nove da noite. Então nós chegamos às duas horas, começava o ensaio geral, duas da tarde. E aí tínhamos as três câmeras, então aí tudo aquilo que tinha sido imaginado, aquele cinema que estava na nossa cabeça era posto em prática ali. Corrigimos algumas coisas que nós tínhamos sonhado demais, que era impossível, acertávamos outras soluções e estava praticamente pronto. E às nove horas da noite, então íamos para o suíte e aí soltávamos a coisa para o que der e vier. E na segunda-feira a seguinte tinha que começar a pensar num outro script, numa outra coisa. Então era uma coisa descartável mesmo. E eu então dizia, é, o que nós fazemos é escrever sobre a água, porque não fica, vai embora, não... É uma coisa de momento. Evidentemente eu não previ o videotape, que mudou um bocadinho esse conceito. Já não é mais escrever sobre a água. Mas não sei se vai durar muito, não. A gravação em videotape marca o fim do teleteatro ao vivo. Começa a era das telenovelas. 25499 Ocupado é a primeira com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Olha, olha essa câmera de televisão, como era grande e pesadona, olha. Você sabe isso aqui? É a TV Gaúcha. É, isso aqui é uma novela que o Tarcísio dirigiu. Ele não trabalhou nessa novela, que nós fizemos... Nós fizemos na TV Gaúcha. O primeiro grande sucesso da telenovela é o Direito de Nascer com Hamilton Fernandes como Albertinho Limonta, Yara Lins e Paulo Gonçalves. Produzida pela TV Tupi de São Paulo, vista pelos cariocas na TV Rio, Direito de Nascer ficou dez meses no ar. Ao completar 15 anos, a televisão já fazia parte da família. As telenovelas eram adaptações de textos estrangeiros na linguagem dos folhetins. Glória Magadã, uma autora mexicana, escreveu os maiores sucessos dessa época. Eu quero que você solte, Lúcio Rezende. Se você quiser, meu filho, posso mandar fazer um chá de lós. Ora, mamãe, pra que tanta cerimônia comigo? Por que a senhora não diz de uma vez que chá de lós não é bom pra curar ressaca? Shake de Agadir, Sangue e Areia, Eu Compro Essa Mulher. Títulos e temas distantes da realidade brasileira dos anos 60. No final da década, uma revolução. Beto Rockefeller. Bem antes do Beto, já tinha feito algumas novelas, né? Fiz a única novela que a Cidabéquer fez, eu fiz. Enfim, eu tenho algumas histórias boas também em novela. A primeira do Cuoco, a primeira do Val Mochagas. E depois fiz o Beto, que mudou a linguagem da televisão, né? Em todos os sentidos, até na sonoplastia, na direção, em tudo. O Beto revolucionou, que eu também tive a sorte de participar desse marco na história da televisão. Tive cada pesadelo que eu vou te contar. O que é? Você sonhou com a corrida? Eu não fiz outra coisa, né? Fica aí. Em 1970, a Globo entra pra valer na briga pela audiência e inaugura uma era de grandes produções. Vel de Noiva. E Irmãos Coragem, de Janete Clare. Eu acho que eu entendo um pouco da psicologia do povo. Eu sei o que o povo gosta de ver, o que ele gostaria de sentir naquele momento. É uma emoção de alegria, é uma emoção de tristeza, é uma emoção de drama. Então, acho que você sabendo dosar isso bem, é quase que... Não digo que uma fórmula pra atingir o sucesso. Mas é uma maneira de se atingir o grande público. É uma comunicação, assim, de gente pra gente, de emoção pra emoção.